E olha, São João tem que ter milho cozido, assado, canjica e muitas outras delícias. Apesar da pandemia, a CEAS está lotada de milho. Os comerciantes estão ansiosos pelas vendas. Na central de abastecimento de Segipe, o milho verde já dá o ar da graça. Para a alegria de Edna. Ah, eu gosto do milho porque ele é uma delícia, é gostoso. A gente pode fazer várias receitas com ele, a canjica, assar, cozinhar. E essa época é a melhor época do ano aqui para a gente nordestino. Atualmente, a maioria do produto vem do Rio Grande do Norte. Cinco caminhões, em média, chegam a CEASA por dia. A mão com 50 espigas é vendida entre 30 e até 40 reais. Aos poucos, o milho produzido em Lagarto, Propriá e Simão Dias também começa a chegar. Nesse caso, o preço da mão varia entre 25 e 35 reais. Os preços têm agradado a clientela. Está acessível o preço. Não está muito alto, né? Dá para a gente sempre comprar e comer em casa, né? Porque agora não pode. Por causa da pandemia, não pode fazer festa, não pode fazer fogueira. Para não agomerar, né? No perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, a produção vai de vento em polpa. De janeiro a maio, foram registrados 51 hectares de área plantada. Até o final de junho, a previsão é que sejam colhidas mais de um milhão de espigas. A produção de milho aqui aumenta mais. Esse ano, de 2021, aumentou mais a produção, comparativo aos outros anos, os dados de produções. Aí, a gente tem até o mês de maio plantado 51 hectares, que vai dar mais ou menos a colheita de mais de um milhão de espigas e a safra, a produção é escoada aqui na cidade e a cidade ciclo vizinha e o preço, no momento, está bom para o produtor. O estado de Sergipe tem cada vez mais ganhado destaque, principalmente na região nordeste, relativa à sua produção de milho. Saímos agora de uma safra, batendo o recorde de produção aqui no nosso estado, em torno de 847 mil toneladas e a expectativa para 2021 é ainda maior. Segundo dados do IBGE, a estimativa é em torno de 900 mil toneladas, o que coloca o nosso estado cada vez mais em destaque, em produção e em produtividade, onde atualmente o estado de Sergipe tem a maior produtividade da região nordeste. Os vendedores estão animados. Esse ano, eles garantem. Não tem o que reclamar. Todo ano, ninguém tem o que reclamar. Sempre tem um extra, tem um extra para aquelas pessoas que se envolvem. Tem pessoas que já trabalham o ano todo, já está ali firmado no ramo do milho e as pessoas que vêm, né? Cada um vem ganhar um extra para implementar a sua renda. A previsão é que entre os dias 10 e 24 de junho, 40 caminhões carregados de milho, em média, cheguem à central de abastecimento de Sergipe por dia. Cerca de 90% do produto vindo aqui do estado. A partir do dia 10, a SEAS Aracaju vai estar recebendo entre 20 a 30 caminhões de milho por dia. São milhos produzidos aqui no nosso estado, onde esse ano, graças a Deus, as chuvas ajudaram, de 40 dias para cá, vem chovendo bem no estado. Então, vamos receber muito milho daqui do estado mesmo. Isso é sinal que vamos ter um milho barato no SEAS. Cada caminhão é, em média, 7 a 9 toneladas de milho, né? São 40 mil espigas cada caminhão. Então, vem bastante milho esse ano. Vai ser de uma grandeza maravilhosa aqui no SEAS, o milho. A partir do dia 5 de junho, a SEAS vai realizar uma programação especial durante o período junino. A partir do dia 5 de junho, a SEAS está fazendo toda uma preparação junina, respeitando todos os protocolos sanitários. Nós vamos ter trio pé de serra em cortejo para não haver aglomeração. Nosso SEAS já está sendo todo ornamentado. Vamos ter a feirinha do milho, que já iniciou essa semana. Vamos ter a feirinha do amendoim e a feirinha das comidas típicas. E, em dias de sábado, no SEAS, teremos algumas barracas para degustação dos nossos clientes gratuitamente as comidas típicas do mês de junho.